E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui hoje para gravar a tartaruga Olha a tartaruginha aí, desafio diário de hoje, esfolar uma tartaruga, vamos esfolar a bichinha aqui Vamos ver ali, contar, vamos lá, vamos lá Beleza, esfolar uma tartaruga, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que está bacana demais Seu joinha está tão gostando da nossa playlist de animais, né? A tartaruga é bem fácil, você pega aqui uma viagem para Alagras, marca pela Hertz e anda aqui, entendeu? Você vai encontrar uma tartaruga aqui nessa região aqui A nossa nós encontramos ela quietinha, bem nesse ponto onde eu cheguei aqui, ela já estava aí quietinha no meio dos crocodilos Vamos cuidar com o crocodilo, não te abocanhar, que aqui está lotado mesmo Está cheio de crocodilo aí, cadê os meninos? Ali ó, cheio de crocodilo, o player aprendeu a matar crocodilo no pé, quer ver como é que é? Assiste uma live nossa aí que confere a gente Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado Play on Play, tamo junto sempre, valeu!